Na QN15 do Riacho Fundo 2 ali, a briga dos moradores é para que as faixas de pedestres passem por uma manutenção. Eles fizeram um vídeo e mandaram pra gente revoltados. Olha aí. Deparamos aqui com uma faixa de pedestres que sumiu aqui nessa via do Riacho Fundo 2. Olha só, tem a placa, tem tudo, mas cadê a faixa de pedestres? Sumiu. Ali do outro lado tem a faixa. Tá meio apagada, mas existe a faixa ainda. Olha só. E além de não ter a faixa do lado de cá, não tem também acessibilidade. Sobrou só as placas aí, ó. Da faixa de pedestres. O Detran enviou uma nota para o Jornal Local. O órgão informou que no Riacho Fundo 2, os serviços já começaram na última sexta-feira, perto da Vila dos Cegos, onde seis faixas e duas lombadas foram revitalizadas e que as equipes continuam na região para tomar as providências nos locais indicados. Então vamos aguardar que essa manutenção aí, que nós mostramos, chegue por aí. Então você, morador, pode filmar e mandar para a gente, que é claro, a gente vai seguir acompanhando.